Oi, amigos! Estou de volta com mais um vídeo pro canal e o vídeo é de vídeo muito, 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 muito legal porque eu estou aqui para abrir os outros presentes da Maria Alice. Cadê a Maria Alice? Está terminando de lanchar. Estou fazendo esse vídeo correndo porque eu tenho que sair. Vou levar a Jona no dentista, no Dr. Rildo. Hum... É sério? Ela vai hoje? Vai. Por isso que ela está toda alegria. Agora que eu estou a entender, levou o chazinho pra mim. Então, por isso que eu tenho que abrir esses presentes aqui. É mais roupa, né? Mas aí depois a gente vai mostrar pra Maria Alice. É mais tudo. Enfim, deixa muito like aí se vocês gostam demais de vídeo assim. Estou regazindo no like. Se inscreve no canal, estou arrumando as duas milhões ou mais. Se inscreve, compartilhe, compartilhe, todo mundo ativo. Se não serve de todos os dias, sete horas e me segue no Instagram. Aparecendo aqui, sim, mas também se inscrever no canal. Esse ano é o nosso vídeo de três, tá bom? É isso. Então, vamos aqui para o primeiro pré-lito. Isso aqui não é da Maria Alice, não. Você sabe, né? Isso aqui é meu. Sério? Que eu ganhei, aham. Da tia tipismo. E é chocolate. Olha que lindo. Você ama pouco. Ama um pouquinho? Vem, Maria. Vem, Maria. Nossa, que delícia. Era tudo que eu não precisava ver nesse momento. Que eu tô louca. Que eu tô louca nesse chocolate. Vem abrir presente, Maria. Ela se furou. Olha seus presentes. Vem abrir presente. Obrigada, tia tipismo. Vou abrir agora esse presente, que é... Vamos ver se tem esse presente. Que linda que você tá. Vem, cara. Beijo, né? Você tá linda. Dá um beijo, né? Gente, você, hein? Dá um beijo, né? Tá, doutora Fabiana. Doutora Fabiana. Doutora Fabiana, minha obstetra. Essa senhora? A sua... A que te trouxe ao mundo. Nossa. Que cartão lindo. Vamos guardar, né? Esse cartão lindo. Depois eu vou ler. Marialice. Seu pai que vai alucinar com isso aqui. Olha aqui. Meia de melancia. Meia de mini. Meia de estrela. Meia de donuts. Nossa. E? A bota. Ah, não. Galocha. Galocha. Duas. Nossa senhora. Duas. Saiu pra fazenda? Caraca. Tem uma salva, mãe. Amei. E essas meias é pra usar dentro, né? Porque é transparente. Doutora, amei. Muito obrigada. Arrasou, né? Ela também amou. Se divertindo já. Caio e família. Deve ser o Caio e a Fione, né? Um beijo, Caio e Valéria. Olha que chique. Ai, que linda. Mamãe. A rodaria mais linda. Cape já no pé dela? Qual o número? Vinte e dois. Vinte e sete. Europa. Vai demorar. Mas já vamos guardar, porque é muito lindinho. Lindo demais. Mas só vai usar daqui uns anos. Amei, Caio e Valéria. Muito obrigada. Gratidão. Bora pro próximo. Vou abrir aqui este, que é de Noah. Noah e Ayla são uns gêmeos que brincam com amarelos direto no parquinho. O Noah tem irmã da Jéssica. É irmã da Jéssica. Eu confundi. Mas ó, que lindo brinquedo, gente. Nossa, que lindo. Deixa eu ver. Gente, mais. Margarida. Que lindo. Deixa eu ver. A Flor que era linda, eu falei, que lindo. Próximo presente. É. Esse aqui é pra Maria Flor. A Florzinha ganhou o presente. Tadá, que você ganhou o presente. De quem? Nossa, gente. Que lindo. Que maravilhoso. Nossa. Não é pra Maria Alice, não? Gente, acho que escreveram errado. Era pra Maria Alice, então. Era pra Maria Alice. Não serve na Maria Flor, não. Era Maria Alice. Maria. Que lindo, hein, a Maria Alice. Nossa, com uma bota em preta. Arrasou pra ver com a área de Goiânia. Arrasou, é mesmo. Ano que vem. Arrasou. Amei. Quem deu, muito obrigada. Amei esse presente. Quem deu esse foi a tia de Mê. Minha tia. Deve ser coisa de praia. Deve ser coisa de praia. É porque ela não mora na praia. E ela acertou na cor, que a Maria Alice fica linda nessa cor. Fica mesmo. Verde. Nossa, que lindinho, gente. Maria. Olha que lindinho esse de filha. Pra fazer natação. Biquíni, tataca. Gente, você vai ficar linda. Com essa pancinha pra fora, amor. Vai ficar linda. Ó, Henrico. Ah, tudo que você vai precisar, Maria Alice. Nossa, que linda. Do Mickey, tataca. Que linda. Linda, já dava por muito tempo, né, colocar o que? É. Com essa roupa. Dá mesmo. Amamos. Olha que linda sua bota, amor. E ela ama a bota. É do Mickey. Que linda. Obrigada, Henrico. Ela obrigada, Henrico. Mara Max. Ela obrigada, Henrico. Gente, ó. Ah, eu acho que trocou. Aqui tá Maria Alice. E quem deu foi a tia Fê e tio Tiago. Ah, Fernanda e o Tiago Carvalho. Deu pra Maria Alice e pra Maria Flor. Ah, então esse é da Flor. Esse deve ser da Flor, então. Esse. E deixa eu falar. É. A Fernanda é louca na Maria Flor. É? Ah, não. Eu acho que veio um pouco maior mesmo. É. É bom que usa mais. Ó, esse é da Maria Alice mesmo. Iguais. É, entendeu? Só muda aqui a blusa. Que linda, gente. Que roupa linda, gente. Olha isso. Não, que roupa linda. Iguais. É, vai usar só mais daqui, mais pro final do ano. Mais pra frente. Isso, final do ano, Natal. Lando do ano, Natal. Lindo. Lindo. Lindo, lindo. Fê, Tiago. Amei. Muito obrigada. Gratidão. Amém, amei. Gente, quem deu, muito obrigada. Que lindo, gente. Isso é a Lélcia. Não, eu acho que você não quer dar um biquininho. Ah. É a Lélcia. Tá, Dada? É. Olha que lindo. Ela falou que a blusinha era assim. Tem certeza, mãe? Quase. Porque ela falou comigo que o presente dela era... Dada, obrigada se for você. Se não for você, desculpa quem foi. De proteção. Não, mas eu acho que é ela. Ela falou que tinha que poupar um biquininho de piscina, que era essas blusinhas de proteção. Ah, Arraso. Esse aqui, se eu não me engano, obrigada, Dada, a meu presente. Esse aqui, se eu não me engano, foi a Maiara e Maraíza. Tem dois. Então, mas eu acho que essa sacola aqui foi a Maiara e Maraíza, porque a Letícia tinha me entregado e a sacola era desse tamanho. Ah, tá. Então, esse aqui. Ó, Maria. Vamos abrir? Que zara. Esse aqui? Será que é um cordão? Nossa. Que absurdo. É uma pulseira? Não sei. É um brinco e uma pulseira. Ah, que lindo. Que coitinho. Nossa. Ah, que coisa maravilhosa. Tatoca. Olha que lindo. Um monte de coisa. É uma pulseira que eu brinco. Nossa, eu amei. Maiara e Maraíza, muito obrigada. Vocês arrasaram. Muito lindo. Amei, amei. Gratidão. Bora pro próximo. Ó, tem nada dentro. Essa foi da, não foi da, não foi da, das roupinhas? Maria Letícia e Maria Clara. Cadê a roupa? Não sei. Vai. Ó, esse aqui, eu não sei de quem que é. Tem coisa aqui dentro. Filma ali. Olha como é que ela abre os presentes dela, gente. E a boca. A boca dela. Ah, tá. Esse aqui é do Luquinhas e do Tauó. Da Ana Moscone, Luquinhas e Tauó. Ah, tá. Aqui, ó. Com muito amor para a pequena Maria Alice. Vamos ver, Tauóca. Que delicaça. Ai, gente, que lindinho. De pérola para ela usar com o colar dela, né, Maria Alice? Olha que linda. Obrigada, Ana. Obrigada, Luquinhas. Obrigada, Tauan. Amei. Presente incrível. Em breve, Maria Alice usará e vocês irão ver. Maria Floresta. E o próximo e último desse vídeo, porque tem outros presentes ali. Inclusive, essa cola da Maria Letícia provavelmente está lá. Tem outras pessoas que deram também que está lá. Porque já tinham aberto, se eu não me engano, gente. Eu falei, ah, eu tenho que gravar vídeo porque a galera gosta de ver e tal. Aí a gente juntou todos os presentes e colocamos ali para abrir junto com vocês, tá? Esse aqui quem deu foi a Maria. E a priminha da Maria Alice. Ah, filhinha do Alessandro. Filhinha do tia Alessandro e da tia Erika. É uma coisa em Deus. Gente, ai, meu Deus. Que lindo, gente, olha. Que conjuntinho mais grande. Não dou conta. Olha, é grande, gente. Lindo demais. Lindo demais. Amei. Candy lovers. Real. Me. Olha. Amei. Agora eu faço a coisa especial. Presente. Presente da Manu, gente. Que ela deu com a Maria Alice. Eu não dei conta disso aqui, cara. Olha isso. É uma sandalinha. Que tem uma meinha. E ficou uma coisa mais linda. Que a gente já calçou na Maria Alice. Ficou muito fofo. E essa da turma da Mônica. Mônica Toy. Olha só o mergulho. Fazer o mergulho. O que que ela rolou? A gente tava no tudo inusitado. Também não. Olha. 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 Ah, tá. A pulseira. Maria Alice, olha essa pulseirinha. Que linda. Essa vez a pulseira. Olha o que que ela tá querendo saber. Na boa. Ela não é aquilo. Mas foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, deixa muito like. Agradecer todo mundo que enviou o presente. Todo mundo que deu o presente. Gratidão. Deixa muito like aí. Se inscreve no canal. A gente tá arrumando 12 milhões. Então vai se inscrever, compartilha. Todo mundo ativa. Se inscreve a todos os outros dias. 7 horas da noite. Segue no Instagram. Não esquece de mostrar o meu presente, cara. Tem que pegar o meu anebo. Mas já mostrei o seu desejo nesse foto. Mais, né? Cuidado Cuidado Nossa senhora Enfim, gente, é isso Espero que vocês tenham gostado, deixa muito like Um beijão até o próximo vídeo, tchau Tchau